O que é o Deputado Silvio Costa? O Deputado Silvio Costa precisa muito da discussão, não só do governo do Estado, que eu acho que é o pecado do governo Paulo Câmara, é justamente de não estar chamando a sociedade, principalmente a sociedade, a ser organizada para esse debate. No momento em que há uma falência do Pacto pela Vida, tem aumentado a sensação de insegurança do Pacto pela Vida. E aí por que esse discurso policial? A gente viu aqui o pessoal do Direito Humanos falar como tem também o Direito Humanos do policial. O problema é quando a falência da política social sobra para quem resolver? Para nós policiais, nós é que recebemos todas as pressões da política social falida. E aí? E a gente? Tenta resolver a criminalidade? Diminuir a violência? Nesses sete anos, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, a gente tem que redobrar os esforços. A gente passou cinco anos aí trabalhando muito. Companheiros, a gente tem ganhado os piores para lá na República. Não dá para continuar para você. Para vocês terem uma ideia, o governo, o ex-governo Eduardo Campos, é uma estatística, até alarmante. Entraram 1.869 investigadores na nossa polícia para combater a violência. Saíram em 10 de anelio, secretário. 1.868 investigadores. Por quê? Falta de valorização. O policial, inclusive delegado de polícia. O policial está entrando, fez péssimas condições de trabalho, salariais e está saindo. Não está aguentando. Foram seis suicídios na Polícia Civil em 2014. Três nos quais deixaram cartas reclamando da falta de consumo de trabalho. Policiais. Delegacia de polícia. Aqui tem vários deputados do interior. E está recebendo pressão da comunidade do lado. Representantes do interior. Delegacias fechando. Quer dizer, o Estado não está dando a segurança pública, o cidadão que paga seus impostos. Eu posso citar alguns delegacias aqui, fechando as portas com falta de policiais. Enquanto isso, 800 aprovados. Precisamos de forma a academia que está passada por todas as etapas do nosso concurso. Só para esses anos é que eu queria. Infelizmente, infelizmente, no dia 28, agora de fevereiro, vence o concurso público. O Estado está dizendo, prometendo que vai abrir concurso público. Isso é uma questão até de economia para o Estado, que está dizendo que não tem dinheiro. É convocar os aprovados do nosso concurso. O Pago pela Vida deu certo. Tem alguns aspectos que deu certo, sim. E a gente questiona muitos aspectos do Pago pela Vida. Mas tem outros, sim. Mas esses aspectos que deu certo, companheiros e companheiras. Foi pelos esforços dos policiais. Nós trabalhamos, e muitos aqui sabem, com coelhos e vestidos. Abreu Lima, que eu tive lá semana passada, tem só um investigador fazendo intimação e fazendo as jurisdições. Companheiros, se continuar assim, a violência vai aumentar. E vai aumentar muito o nosso Estado. Porque os índices de homicídios que estão aí no Estado, tem o crime de família, aquele crime de proximidade. Mas o principal é crime de pistolagem. E aí, para essa crime de pistolagem que ocorre no Estado, é polícia desses camaradas. Eu vou dar a vossa excelência, né? Então, eu vou auxiliar para explicar. É polícia, é polícia. Tanto para a Polícia Militar, como principalmente a polícia de investigação. Que hoje, e volto a repetir o que eu tenho dito na imprensa, A polícia civil hoje, está trabalhando com 40% do seu efetivo. Não dá para fazer investigação. Eu costumo dizer que não só a promotoria e a justiça fazem o seu papel, mas as polícias têm que fazer o seu papel com eficiência. Nós temos, sim, procurado muito pelo povo pernambucano, para dar conta da segurança. E não estamos conseguindo dar, mas não por uma fonte nossa, do policial. E sim porque o Estado não dá condições mínimas a gente. Vou passar essas estatísticas para cada um dos gabinetes, dos deputados aqui, e principalmente para Silvio Costa, e a questão da oposição que levantou esse debate, e que deve sempre estar... Eu vou dar a vossa senhoria mais um exibir de que na oposição, porque tem várias pessoas escritas, e na oposição eu tive maior tolerância com o deputado, até porque essa casa que deve nascer realmente o caminhamento para resolver esse problema. Obrigado, presidente. Vou concluir, concluindo dizendo que a gente conta com vocês. Conta para melhorar as condições de trabalho e salariais do policial. Que hoje, sem dúvida, a gente ganha com os piores salários do país, com as estatísticas que a gente vai passar para todo deputado, todo gabinetes da gente. E fazendo uma pergunta, pessoal desaprovado no concurso, que tem até o dia 28, para que intermedie o líder do governo, a gente já veio falar uma vez, para intermedir aí uma conversa com o governador Paulo Câmara, para a gente minimizar o problema, minimizar o problema da polícia civil. Porque hoje, esse ano, vai sair 700 policiais aposentados. E aí? A polícia já está em colapso. E vai piorar mais ainda o atendimento da segurança pública em nosso estado. É isso que nós não queremos, e queremos evitar toda essa, esse rolar. É simpou.